Galera, a melhor planta que tem, frutífera para você plantar em sua roça Vou mostrar aqui agora para vocês, pelo menos na minha experiência Foi a melhor que teve, porque ela é muito resistente E é muito boa de se plantar Passa pelo tempo da seca, tranquilo Praga, resiste bem Formiga, resiste bem Vou mostrar aqui para vocês agora essa planta que eu plantei E eu realmente não pensava que ela era tão boa assim E é, olha só Olha galera, aqui ó Pé de laranja galera Olha só Já deu aqui formiga, roeu ela toda O sol já castigou ela E ela continua aí ó E vai embora Então a laranja galera, é uma boa para vocês plantar aí ó Frutífera ótima Então é bom demais Outra coisa frutífera aqui também, que é bom para plantação em roça Que dá sombra E é muito bom Aqui ó, cajá Ó, plantei aqui ó Tem pouco tempo Mas já está os brotinhos aqui saindo E ela é resistente Né, resistente a sol Né, e ela é ótima para dar sombra E os frutos né, uma maravilha Cajá, quem não gosta de cajá aí Não já ouviu falar em cajá não Lógico que sim né Acho que a maioria aí já ouviu falar Então, ótima frutífera aí Para você ter Aí, outro também aqui que eu vou mostrar para vocês Outra frutífera muito boa Resistente também Né, olha só Ó galera É a pinha A pinha também é muito boa Muito resistente Você está vendo aqui como a roça está Inclusive vou até pegar a roçadeira para passar aqui Limpar isso aqui tudo Mas ela está aí ó Inclusive está dando fruto Olha só Ó, está carregadinho Está vendo Muito boa E resistente também Aí para você ter Aí em sua plantação Olha os frutos Está vendo E olha que não tenho tanto cuidado com ela Se tivesse Ela estava maior E frutificando mais ainda Então, ótima frutífera aí Para você ter em sua roça